Bem amigos, estamos de volta aqui com mais um vídeo de gameplay provavelmente horrível, já que o meu PC da Xuxa não está aguentando capturar nada ultimamente, mas não resisti aqui, porque graças a uma dica ali do amigo Tiago lá da Alvanista, eu descobri que ontem saiu, ontem não, nessa semana saiu a tradução de Hent a Hero, Hero for Hire, né? Um jogo muito massa, a Chopin tá notificando aqui, um jogo muito massa do Dreamcast, que só saiu no Japão e ficou até o ano de agora sem tradução, né? Só podia jogar ele em japonês. E o que é Hent a Hero No. 1, já que é um jogo bem obscuro, né? Ele é um remake, amigos, desse joguinho aqui do Mega Drive, que também é mais obscuro ainda, o primeiro Hent a Hero também só ficou no Japão, era um jogo de RPG, um action RPG, né? Digamos assim, com batalhas em 2D estilo fighting game, né? E um enredo totalmente zoeira, como a cega, na sua auge, sabia fazer, né? A cega, ela sabia fazer uma zoeira legal quando queria. Basicamente, você era um cara comum que, na festa de boas-vindas da sua nova casa que seu pai tá dando, você recebe uma encomenda e, né, se encomenda até uma roupa. Quando você veste a roupa, você vira um super-herói que deve cumprir missões, né? E recarregar a bateria da roupa sempre pra continuar podendo usá-la, né? Basicamente é isso, com muita zoeira, muita bacalhação. O jogo nunca saiu do Japão, né? Pouca gente conhece, até mesmo teve a tradução espanhol no Mega, mas a jogabilidade do Mega é muito ruinzinha. O gráfico é meio qualquer coisa, né? O gráfico é bem simplinho e as batalhas são horríveis, né? Essas batalhas daqui são horríveis. No Dreamcast é um pouco melhor e os gráficos são muito melhores, né? É um jogo do Dream, né? Os gráficos são top. Inclusive o Shemui, ele faz referência nos bonequinhos de Gacha, né? Na máquina de Gacha Machina e você pode pegar o bonequinho do protagonista aqui de Hentia Rival, né? Vamos ver como estar o jogo, se ficar alagado, perdão. É só uma demonstração mesmo, vai lá olhar e joga no seu PC que provavelmente vai rodar muito melhor que o meu, né? Vamos ver aqui, vou dar o play novamente. Nós estamos totalmente em inglês, totalmente playable. Peguei lá no CD Romance, procure aí, dê seus pulos e procure na internet, nas interwebs, né? O Hentia Hero, o number one do Dream. Emulador aqui, o Red Dream, não precisa de nada, só você baixar o emulador e a ISO, colocar a ISO, dizer onde é que tá a pasta, que ele roda de boa. E vamos ver como é que fica. Hentia Hero, Hero for Hire. Provavelmente o som não tá saindo porque o aplicativo de captura aqui não tá capturando o som de jogo quando captura o microfone, não sei porquê também, né? Mas vamos ver aqui, vou dar um new game pra nós podermos dar uma olhada. Nesse jogo começa, né? Como todo bom RPG, você tem que botar o nome. Vou botar aqui o JC. JC tá bom. Provavelmente vai ficar bem lagado aqui. Sorry pelo lag, é só pra mostrar mesmo, né? Pra quem nunca viu esse jogo, vou botar aqui JC da Bahia. Eu tava muito no chame MTC, né? Da Bahia. Ba-I-A. JC, sobrenome da Bahia. Não, 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 tá? Ba-I-A. Ok. Entra, ok. Vamos lá. Ele começa com a festa de boas-vindas, né? Seu pai chegou à casa nova, você chegou à casa nova. Aqui é o JC Moves para o Hangover Park. Eu sou perto do trabalho do seu pai. E o pai tá dando uma festa de boas-vindas pra vizinhança, né? Pra você entomar com a vizinhança. Começa a mesma festa aí, ó. Sendo novo na vizinhança, sua família convidou todos os vizinhos para uma festa, né? De housewarming, né? Housewarming, não sei como é que traduz isso em português, mas seria uma festa de casa nova. Aí é seu pai, testando, testando. One, two, one, two. Testando, testando. Atenção a todos os vizinhos. Obrigado por virem. Sejam bem-vindos à nossa nova casa. Vamos curtir a festa, né? Até aí. Tudo tranquilo. Por agora, nós somos novos vizinhos. Então, nos... Deem boas-vidas a essa estranha família, a sua vizinhança. Aproveitem a comida e se divirtam, né? Yeah! Aí todo mundo dando palma, batendo palma bonitinho. Irachai maço aí, ó. Que palmas legais. Você, esse personagem de camisa branca aí. Ele manda você se enturmar, né? Ei, JC. Garanta que você cuidou de todos os convidados, né? Não esqueça de se introduzir e não se apresentar. Então, vamos nos apresentar aqui. Olha só. Eu começo gostando desse cara aqui, que ele é da Microsoft. I'm Kazen Hogan. I work. Eu trabalho numa empresa de companhia chamada Macrosoft. É cheio de referência, né? Cheio de referência do ele. No momento, nós estamos trabalhando no software, cara. Chamado Bimbos. Está quase completo. Bimbos, né? Você tem um computador, você usa a internet? Você precisa entrar na internet? Você está perdendo tempo? Vamos lá. Já falamos de um cara da Macrosoft. Eu sou o Barão Albright. Está comendo aqui com a boca cheia. A sua comida é boa. A mulher dele deve chegar em breve, né? Ele nem disse. Não tem trabalho desocupado. O rei aqui no... Eu fico movendo pelo Deped. O Deped nesse controle é horrível. Eu sou o Minna New Ads, né? Ela é recém-casada aí com o marido dela, Sam. Vamos aqui falar com o Sam. Eu sou o Sam Grico. My wife, Minna. Prazer em conhecê-lo. Vamos aqui. A gente tem que conversar com todo mundo nesse comecinho para chegar e encomenda lá, né? Eita, que o lag está caindo. Vai ficar horrível, provavelmente, né? Eu sou o Kent. Estou procurando uma namorada. Você conhece alguém? Não, meu filho. A gente acabou de chegar aqui. Vamos ver. Ele não tem o controle tanque, mas a câmera é bem zoadinha, né? E não dá para controlar a câmera no analógico. Nem nada, né? Essa câmera dele é a câmera estilo The Sims. Mas com o tempo a gente se acostuma. Aqui deve ser sua mãe, né? Não, papai está se divertindo enquanto eu estou queimando o meu traseiro na cozinha. Não se preocupe comigo. Ah, não. Aqui é sua irmã, né? Aqui é sua irmã. E a mãe deve ser essa senhora aqui, bem apessoada. Eu sou Cecília Rouga. Ah, não. Ali é só a mãe mesmo. Não sei quem é. É a mãe. E aqui é a vizinha que está ajudando. Ok, ok. Ah, está ali a sua irmã. Cadê a mãe? Cadê a mãe? Cadê a mamãe? Vamos ver aqui quem é essa moça. Você não pode ir embora até a mulher de Byron chegar. Ah, já dá para correr. Dois toques correm, né? Dois toques correm. Já me falei com todo mundo. Como é que chega em comenda? Eu cheguei a jogar na época em japonês mesmo. Quando começou a emulação. Eu cheguei a jogar até a parte que ele usa roupa, né? Diga a mãe para trazer mais. Então, vamos trazer mais comida. Está pedindo para trazer mais comida. Vamos lá. Trazer mais comidinha. E se depender desse controle, ele não é muito legal, amiga. Esse aqui é o banheiro. Não tem alguém no banheiro, não. Escorrendo. Para cá. A música aqui é maneira. Pena que provavelmente vocês não estão ouvindo, né? Um pouco repetitivo para caramba, mas é maneira. Vamos ver aqui. Falar com quem? Cadê a mãe? Manda mais. Manda mais comida. O quê? Toda comida já acabou? Eu não sei se ainda tem alguma comida. Ah, ela vai pedir para pedir comida, né? Nosso refrigerador está vazio. Fale para o seu pai. Ah, é aqui que você ganha. Você vai pedir comida. Vai vir a roupa. Ah, é aqui. A câmera é um pouco horrível. Mas o gráfico é melhor. Eu tenho que falar com o pai aqui para ele pedir a comida pelo telefone, né? O quê? Não temos mais comida. Nós temos que pedir mais. Peça qualquer tipo de comida. Não importa. Simplesmente peça. Vá para o telefone, subir nas escadas. E procure quem pode trazer imediatamente. Desde que estejamos entretenindo os nossos convidados, tudo vai... Eu estou preparando... Precisamos entreter os convidados, eu estou preparando algo especial. Depois da sua ordem, me diga quanto foi, né? Depois de fazer o pedido, diga quanto foi. Vamos subir as escadas, então. Vamos ver aqui. As escadas é onde mesmo? A escada é do outro lado. A câmera é um pouco horrível de mexer, porque ela não deixa você ter uma orientação muito boa. Cadê o telefone? Aqui o telefono. Vamos pedir comida. Quem você quer chamar? Serviço de café, pinguim restaurante, my Donald Burger. Vamos, pinguim restaurante. Vamos lá. Esse é o restaurante pinguim. Estamos fechados. Ah, não atende. Quem vai atender agora? Parou. My Donald Burger. Ih, não entrega também. Ih, rapaz. Vamos pedir para o café, então. Tem mais alguma aqui embaixo? Deixa eu ver aqui quem pode ligar. Tem uma setinha mostrando como se tivesse algo para ligar. Não tem. Ele pediu qualquer coisa, né? Liga para qualquer coisa. Aqui é o Serviço de Café. Parabéns, você ganhou, você é uma pessoa de sorte, vai ganhar um desconto especial. Você vai ser o tester, né? O testador da minha nova invenção, eu digo, quer dizer, eu vou te dar algo especial além da comida. Sua ordem é 300 gold. 300 gold, né? E aí, pronto. Vai dar algo especial, vai mandar comida, vai mandar mais alguma coisa, né? Um experimento. A gente tem que esperar aqui. Cadê Papito? Papito, meu filho? Ah, Papito saiu. Cadê a encomenda, menciano? Vamos ver o Papito aqui. Aqui é o quarto de quem? Aqui é o quarto de Papito. Rapaz, a câmera realmente é muito ruim, né? Ah, ele tá preparando aqui a fantasia, né? Que ele quer fazer uma surpresa. Fantasia. Ele pensa que a fantasia é comprada, né? Ok, JC. Quanto? 300? Ok. Tome aqui. 300 pau. Consegui os 300 gold. Me diga. Me diga. Transformação. Oh, yeah. Você transformou aí, ó. Godzilla. Gozira. Gojira verde. Estava procurando essa fantasia que eu usei no último carnaval. É muito boa. Parece boa, né? Eu vou surpreendê-los com essa fantasia. Miss Great, né? Ele vai lá fazer a surpresa. Vestido de Gojira da Shopee. Gojira da Shopee. Ele, o JC, está envergonhado por ser parte dessa família. Faz sentido. Make sense. Só que ele também é a vestião de fantasia. Ai, caramba. Rapaz, a câmera... A câmera, velho. É zoada. Você fala de câmera fixa, meu? Isso aqui faz a câmera fixa parecer a perfeição. Olha, chegou. Deve ser a comida que você encomendou. Vem, a JC. Você tem o dinheiro, não tem? Vamos atender. JC vai atender o entregador, né? O Uber. Uber Eats. Muito obrigado. Eu sou o Uber do Serviço Capé. Vem apenas para você, né? Custa 300. Pagou os 300 gold. Ela vai levar comida. Ele vai levar a surpresinha. Agora você vai ser meio teste, quer dizer... Eu tenho um presente para te dar especial. Você precisa vestir. Obrigado. Tchau, tchau. Vai te dar um presente especial quando você vai usar. Ela tem uma fantasia igual a um herói de cartum. E um cartão com uma caixa de presente especial. Se você vestir essa fantasia, você pode se transformar num verdadeiro herói. Agora transforme-se e seja legal. Ele viu. Pegou, né? Você já tem o especial costume. Você pode se transformar. Aperta no X button. Qual é o X button no meu controle? Eu não sei. Às vezes você não pode se transformar devido à área ou à situação em que você está. Aí já apareceu meu HP aqui. Meu BP. Que é a bateria, eu acho, né? Vamos ver aqui o Papito. O Papito já está entretendo a galera. Aí rola a primeira galhofa. Primeira galhofa. Aqui ele pensa que é uma fantasia comum, né? Tem que vestir alguma coisa. Eu vou apertar X aqui para me transformar. Como é que eu me transformo? Não sei. Qual é o botão X aqui? Ah, transformei. Croxanga. Croxanga. Agora que vai rolar a bacharia. Uau, quem é você? Você pensa que pode bater, seu tolo? Eu vou te destruir. Ha, 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 ha. O papai está realmente incorporado nisso. Estou levando a sério, né? Ele chega perto e sussurra para o seu filho. Ei, filho, que tal você dar uma de herói, aproveitar, né? Onde é que você arrumou essa fantasia de herói? Assim, pá, tal pai, tal filho, você é realmente meu filho, não é? O papai está agindo com tanta paixão que JC não tem escolha a não ser lutar com ele. Aí vai ter a primeira fight, né? Deixa eu ver aqui. Eu não cheguei a ver a fight, não. Vai ser novidade aqui para mim também, amiga. Você tem a fight 3D aqui com a câmera horrível também. Tem um botão de soco. Vamos ver aqui fazer um... Tem um charge, né? Charge. Dá um socão, ele já sai voando. Dá qualquer soco, ele já sai voando, porque você está com superpoderes. Oh, não, você está bem, papai? Oh, o que está acontecendo? Nossa, que show, meu irmão. Ah, não, foi demais. O seu pai está ok? Parece sério. E a rua? Isso foi tão legal. Você realmente detonou o monstro. Oh, não, isso foi sério. Ele está ok? O seu está preocupado? O que aconteceu, Rondem? Ah, e a mãe dele mesmo. Sã, que era irmã. Rondem, você está bem. Mesmo o JC batendo de leve, o seu pai foi nocauteado. O JC está em choque. E permanece... Ele dumbfounded. Não sei o que dumbfounded, não. Ele imagina que tipo de fantasia é essa. Olha a expressão de microexpressão facial ali, de surpresa dele, né? Aí entra a abertura, como todo bom RPG antigo, né? Você tem a abertura depois que tem a introdução. É uma coisa clássica de RPG velho, né? Você tinha a apresentação do jogo, o título do jogo. Vinha depois que tinha o prólogozinho, né? Se eu não for a fantasia 1, ou X-Men Clone Wars 2 do Mega Drive, caso você não curta a IPDs. Tem até musiquinha, velho. Olha que massa. Tem até música de série A do Tokusatsu. Ah, já deu 17 minutos, né? O vídeo está todo lagado. Vou só ver a abertura e a resistência aqui. Provavelmente nem vai apurar, porque ele está horrível. Mas eu não resisti a gravar isso, né? Ele virou um Super Hero. No Mega é muito ruim você ficar atrás de bateria o tempo todo, né? Hentia Hero. O herói do aluguel. Number one. Croxanga. Ele faz o Croxanga extra só, né? Oh, agora a batalha continua ruim, velho. Não tem um Locum. Um. Oh, está frustrado. Tem uma super heroína também, né? Que não vai aparecer depois, provavelmente. É o tipo de galhafa que eu gosto, amigas. Estante Superman. Anti-hero. Anti-hero literalmente significa herói de aluguel. A companhia high-tech Seca. Foi a Seca que produziu, né? E com isso nós terminamos com essa pequena introdução de Hentia Hero, que já deu 18 minutos. Provavelmente ninguém vai ver isso, amigos. Eu provavelmente vou continuar jogando. Não, eu vou continuar jogando eu vou, né? Provavelmente, se não ficar muito lagado, eu vou gravar os episódios em vídeo, né? Por hoje a gente para por aqui, né? Tá lá disponível. A câmera é meio ruim de jogar, mas é um jogo que vale pela galhofa e pela pegada única, né? Não tem nenhum jogo assim. Até hoje a Seca. A Seca é sempre criativa demais, né? Fica com Deus. A gente vê no próximo vídeo. Vou continuar jogando aqui. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.